Você é livre, leve e solta, tipo carnaval Menina, quando eu beijo a sua boca eu passo mal Eu sei que você também gosta, não tem outro igual O que eu faço, só eu faço, não tem manual Mas o amor é perigoso, e se tá gostoso Pra que complicar? Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar 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 Meu iPhone, tô tudo, nem será que foi a hora Correio prato com lençol, o sofá tá quente me espera Tempo cronometrado pra esse nosso amor A noite só tem dois horas, aproveita a flor Me beija, me abraça, me morde e arrasar Mas quando o sol raiar, deu minha hora Eu vou pra casa, eu vou partir pra casa Mas o amor é perigoso, e se tá gostoso Pra que complicar? Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa, nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar A hora que cê vai chegar João Guilherme, tá ligado? João Guilherme, tá ligado?